Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma resolução do ProfiMath. Essa questão é de semelhança de triângulo e ela caiu ano passado. Ela diz o seguinte, na figura abaixo, o semicírculo de centro O é tangente à hipotenusa BC. Vamos colocar aqui BC, ao cateto AC, do triângulo retângulo ABC. Se BD é igual a 12 e AC é igual a 12, determine o raio do semicírculo. Ele quer saber o valor do raio. Então, olha lá, analisando aqui este triângulo retângulo, nós podemos acrescentar mais alguns dados com determinadas propriedades que nós conhecemos. Tipo, aqui eu tenho o triângulo ABC, correto? E aqui eu tenho um semicírculo onde eu tenho AC e CD e CB como tangente a este semicírculo. Então, se eles são tangentes AC e BD, então estes lados aqui são congruentes, são iguais. Então, se AC vale 12, aqui CD também vale 12. Está certo? Vale 12. O que a gente pode acrescentar mais aqui nesta figura? Eu tenho um raio, certo? OD aqui, eu vou chamar de R. E OA também é outro raio do semicírculo. Então, eu vou colocar R aqui. E este valor aqui, OB, é o raio mais um pedacinho aqui. Então, vamos chamar este lado de X. Vamos chamar de X. Qual é o outro passo agora? Vamos desenhar estes dois triângulos ABC e ODB. Está certo? Observe que este triângulo aqui é de 90 graus também. Está certo? Por isso eles são semelhantes. Então, olha lá. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Nós poderíamos colocar aqui, por exemplo, ABC, aqui um ângulo alfa e um ângulo beta. E a gente poderia fazer desta forma. Está certo? Mas poderia embaralhar mais a cabeça de vocês. Então, o que eu vou fazer? Um meio mais fácil que eu achei foi tirar este triângulo, colocar aqui e o pequeno também do lado. Para a gente tentar fazer passo a passo. Olha lá. Está caindo alguma coisa aqui. Então, olha lá, gente. Eu tenho aqui o triângulo maior. Vamos lá. O triângulo maior com ângulo de 90 graus. Eu tenho o lado A, o lado B e o lado C. Correto? Então, o lado AB, AC, ele mede 12. O lado AB, R mais X, né? Ou X mais R. Tanto faz. E esse lado BC, observa. BC, eu tenho 2 aqui mais 12. Então, todo esse lado aqui mede 14. Pronto. Organizei o primeiro triângulo. Agora eu vou organizar o triângulo menor. No triângulo menor, eu tenho também o ângulo de 90 graus, onde eu tenho o lado D. O lado menor, eu tenho o B e o O. O B e o O. Está certo? Agora vamos colocar as medidas. O lado BD aqui. BD equivale a 2. Vamos trocar aqui. Equivale a 2. BO equivale a X. E DO. DO equivale a R. Está certo? Agora, é só fazer a semelhança aí do triângulo, tá? Dos dois triângulos. Aqui eu poderia chamar de alfa, aqui de beta. Aqui de alfa, aqui de beta. Por quê? Se a soma dos ângulos internos dá 180 graus, e aqui eu tenho 90 graus, alfa e beta, então beta mais alfa dá o quê? 90 graus. Não é isso? Então, da mesma forma aqui, tem um ângulo de 90 graus, alfa mais beta. Só para a gente organizar melhor aí, para a gente entender essa semelhança de triângulo. Então, vamos lá. Eu vou pegar o 2, que é o lado BD, ele é semelhante ao ângulo, ao lado BA, certo? Então, vamos colocar dessa forma aqui, ó. 2X mais R é igual, esse ângulo, esse lado aqui é congruente a esse, né? É semelhante a esse, então eu tenho R sobre 12, e esse lado é semelhante a esse, ó. X é igual a 14. O que a gente vai fazer agora? Agora, nós temos duas semelhanças, né? Eu tenho essa semelhança aqui e essa. O que a gente vai fazer? A gente vai resolver essas duas, essa proporção aqui, né? A igualdade dessas duas razões, certo? E esse resultado do X aqui a gente substitui nessa outra semelhança, tá certo? Então, olha lá. Observem. Eu vou pegar esse aqui e vou fazer aqui embaixo, ó. X R sobre 12 é igual a X sobre 14. Cruzando aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. 12X é igual a 14R, certo? Então, o X é igual a 14R sobre 12. Simplificando, por 2 aqui em cima e por 2 embaixo, eu vou ter 7R sobre 6. Então, o meu X aqui vai 7R sobre 6. Achei o valor do meu X, agora eu vou substituir aqui, tá? Então, olha lá. Vou fazer de azul pra ficar diferente aqui. Eu tenho 2 sobre X mais R. Isso aqui é igual a R sobre 12. A R sobre 12. Vou substituir aonde tem X lá, quem? 7R sobre 6, ó. Então, eu tenho 2 sobre X. No caso, é 7R sobre 6. 7R sobre 6 mais R, ó. Isso aqui é igual a R sobre 12, tá? Vou fazer aqui o cruzamento, né? E eu vou ter aqui R vezes 7R sobre 6 mais R. Isso aqui é igual a 12 vezes 2. Colocar logo o valor aqui, 24, tá? Então, vamos colocar bem aqui. Vou fazer o que aqui, gente? A distributiva, né? R vezes 7R sobre 6 e R sobre R, tá certo? Então, olha lá. Eu vou ter o seguinte agora. R vezes 7R sobre 6 dá 7R ao quadrado sobre 6. Mais R vezes R dá R ao quadrado. R ao quadrado. Isso aqui é igual a 24, tá certo? Então, observe o seguinte. Aqui eu posso fazer isso aqui, ó. Você concorda comigo? 6. Fazer o produto, o MMC, o mínimo múltiplo comum. 6 vezes R ao quadrado dá 6R ao quadrado. 6R ao quadrado mais 7R ao quadrado dá 13R ao quadrado. Aqui, ó. Que dá 13R ao quadrado sobre 6. Isso aqui é igual a 24. O 6, ele vai passar o quê? Multiplicando, né? Então, eu vou ter que 13R ao quadrado é igual a 6 vezes 24 dá 144. Então, eu tenho que o R ao quadrado é igual a 144 dividido por 13. 13 está multiplicando, vai passar dividindo. Agora, eu vou colocar quem? A raiz quadrada, né? Colocando a raiz quadrada de 144 e 13, eu vou ter o seguinte, ó. Vou colocar bem aqui. R é igual a raiz quadrada de 144 e a raiz quadrada de 13. Então, eu sei que a raiz quadrada de 144 é 12. E a raiz quadrada de 13 é a raiz quadrada de 13. Qual seria a alternativa, gente? O meu raio vale quanto? 12 raiz de 13. 13. No caso, seria a alternativa C aqui, ó. De casa, tá certo? Espero que você tenha compreendido essa questão de semelhança de triângulo. Se você tem outra forma de resolver, coloque aí na descrição do vídeo pra gente fazer um novo vídeo aí, uma nova explicação. Se você entendeu, parabéns, você tá no caminho certo aí, boa prova aí do Profimatic pra você que está no preparatório, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe aí pros seus amigos, pra colegas aí que vão fazer a prova de mestrado esse ano, tá certo? Um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri